Bem, estamos falando de pais, de pais, e nós temos dentro dos ideões, dentro da família, uma homenagem para o pai. Então, o Ministério 24 horas diante do Senhor, Deus trouxe através do pastor Paulo, e uma homenagem para ele, da filha, da Suzy. Suzy, você pode falar algo para o papai. Eu tive um pai médico, que me ensinou a importância do trabalho, que me ensinou a fazer bem feito tudo o que a gente faz. Pai, você é demais. Eu lembro do papai comigo, me ensinando a andar de bicicleta pela primeira vez, segurando para eu não cair. Eu lembro do papai brincando comigo, me colocando de cavalinho, lá no parque de São Lourenço, lá em Caxambu, andando comigo ali naquelas águas diferentes ali, de bebê. Eu lembro do papai o tempo inteiro do meu lado, às vezes eu chorando. Eu lembro uma vez que o papai, eu cheguei na escola e estava chovendo. Eu tinha uma sombrinha amarelinha, pequenininha, e quando eu abri a sombrinha, havia uns meninos, moleques, do lado de fora da escola, que começaram a me zoar, zombando a minha sombrinha. Mas o papai estava do outro lado da rua, me esperando, para me buscar na escola. E quando ele viu aqueles meninos rindo de mim, por causa da minha sombrinha, ele desceu na rua, tirou o cinto na frente de todo mundo, e bateu o cinto no chão e começou a brigar com aqueles meninos por minha causa. Eu morri de vergonha, mas na hora que eu saí, eu saí toda, eu tenho um pai que me defende. E foi muito legal, porque eles pediram desculpa. Não, senhor, desculpa, desculpa. E o papai vai pedir desculpa para a minha filha. Vocês não podem rir da minha filha assim. E é tão bom quando a gente sabe que tem alguém que protege, que tem alguém que está ali disposto a ensinar, a estar junto. Lembro do papai sentado na beira da cama, lendo a Bíblia comigo. E até hoje, eu estou casada, tenho as minhas filhas, e às vezes o papai fala, Suzy, me dá cinco minutos. E quero conversar com você um pouquinho. E ele começa a me ensinar algumas coisas. Quantas vezes o papai já me ensinou alguma coisa que eu estava precisando naquela hora? E ele toca a gatinha dele, e ele canta uma música, e se eu estava tensa, a tensão vai embora. Se eu estava preocupada, vem aquele relax. E a gente fica tranquilo. Ah, pai, eu te amo demais. Você é um pai joia demais da conta. Deus me presenteou, te dando você para mim. Eu te amo muito. Um beijo lá no coração. E pode ter certeza que eu, o Sérgio, a nossa família, a gente tem muito orgulho de ter você conosco. Você é um presente de Deus para nós. É isso aí. É tão bom quando os filhos podem ter um referencial de pai, como a Suzy aí falando para o pai. É tão bom. É tão importante que os homens compreendam a importância, o seu papel dentro do lar, dentro da família, trazendo estabilidade. É tão importante que os pais saibam isso. Hoje eu estava lendo a devocional do dia e falava sobre o dia dos pais. Então, o pai disse que ele escreveu um cartão para a esposa e para os filhos, dizendo, se não fossem vocês, eu não seria pai. Então, ele disse que a alegria que ele tinha de ser pai, de ter os filhos. E é muito importante que os pais, neste dia dos pais, reconheçam e reflitam sobre o seu papel. Sobre essa importância, não é, Kaiser? Um pai que possa refletir Deus. Com certeza. Isso é muito importante. Então, nós precisamos de ter canalizados, assim, para Deus e buscar esta referência, buscar mesmo estar com o Senhor. Estávamos conversando um pouquinho antes com o pastor Kaiser sobre, muitas vezes, a diferença de reação dos meninos e das meninas quanto ao pai, se o pai não é o referencial. Parece que as meninas sentem mais, não é, Kaiser? Muitas vezes, algumas vinham e choravam. Meninas, assim, que estavam bem com Deus, choravam e falavam, olha, daria qualquer coisa para ouvir a voz do meu próprio pai falando para mim que eu sou bonita. Falaram, eu sei que eu sou uma menina que estou estudando, estou crescendo. Sou crente, mas eu queria ouvir meu pai, eu queria um abraço do meu pai. E para os meninos, sentem, mas o homem, ele vira para a vida e ele vai caminhar para acertar ou para errar. Também a menina, mas a menina, para a menina, o pai tocar e falar que ela é linda, falar que ela é inteligente, pegar, ir com ela, no primeiro trabalho, na faculdade, ir com ela, e essa afirmação do pai presente, faz toda a diferença. Que para o menino não é tão, não faz tanto. Então, assim, o pai falar para a menina é importante, porque senão, qualquer um que chega e vai falar, leva a filha. Quem chega um rapaz e fala, ah, você é linda, ela já ouviu. Ah, você é inteligente, ela já ouviu. Você é especial, ela já ouviu. Então, já ouviu do pai. Então, nós, como pais, precisamos fazer o que Deus faz. A gente vai ler a palavra de Deus, então Ele vai falar, te perdoa, eu te amo, eu sou especial. E, olha, eu te dou mais uma nova oportunidade. Eu não vou desistir de você, eu não vou pôr ninguém no seu lugar. Então, Deus sempre fala. Então, assim, eu acho que no meu ponto de vista, pela experiência, daqueles milhares de adolescentes que eu lidei, e muitos jovens, que para a menina, a falta do toque do pai, dele afirmar, dela falar, pai, essa roupa está bonita para mim? E o pai fala, não, eu acho que não está, está um pouco curto, olha, não está bom. Isso é importante, isso gera proteção. E quando não tem, então, precisa de muita graça do Senhor, pela ouvir isso do próprio Senhor, através da palavra. Verdade. Bem, nós estamos vendo aí, na vida prática, a reação dos jovens, dos adolescentes, diante da figura paterna. A importância da figura paterna. E a paternidade de Deus, trazendo equilíbrio para a vida dos jovens, dos adolescentes, do ser humano, Deus, como nosso pai. E a gente está falando de pai, e você tem três filhas lindas, que tal se elas fizerem uma homenagem para você? Eu vou ficar muito feliz, com certeza. Vamos, então, assistir a um VT, e vamos ver as meninas do Pastor Kaiser, falando para ele. Vamos lá. Oi, pai, surpresa! Hoje é dia dos pais, e assim, eu queria te falar que eu te amo muito. Para mim, você é o melhor pai do mundo. E eu queria te falar também que eu valorizo muito tudo o que você faz por mim, pela Raíssa, pela Sani, pela mamãe. E eu queria te falar que você é uma pessoa muito especial, até mesmo não só para a nossa família, como para outras famílias. Mas eu queria te falar que, realmente, para mim, você não é só o melhor pai do mundo, você também é meu herói, e eu não te trocaria por nenhum outro pai. Eu lembro quando a gente ia na praia, lá em Durban, e a gente brincava muito de skate, andava de bicicleta, aí você fazia churrasco. Nossa, eu gostava tanto. Adorava brincar com você, te ajudar no churrasco. E eu queria te desejar hoje, né, já que é o seu dia, um Feliz Dia dos Pais, te dizer que eu te amo muito, você é muito importante para mim, você é muito engraçado, e eu te amo. Feliz Dia dos Pais! Oi, pai, eu estou aqui também para fazer uma homenagem para você. Eu queria te falar que eu te amo muito, e você é o melhor pai do mundo. Você é alegre, engraçado, legal, às vezes bravo, mas muito amoroso, e desculpa por, às vezes, brigar com você e não ter paciência, mas eu te amo muito, e eu amo os nossos tempos que a gente tem juntos, muitas vezes, nos fazendo churrasco, e você faz a melhor picanha do mundo. Te amo! Feliz Dia dos Pais! É de uma alegria estar aqui, falando para você, Feliz Dia dos Pais! Lembra quando as meninas nasceram, o tanto que você ficava segurando cada neném, dormindo com elas, assim, ó, no dorso, olhando para os nenéns, brincando, sempre arrumando alguma coisa para estar junto delas, brincando, e é uma alegria para nós hoje poder dizer para você que você é um pai joia demais. Nós temos três, três moças lindas, e o que a gente fala para o papai? Papai, nós te amamos! É isso aí, nós te amamos demais! E aí, que família linda! Como é que você fica, hein, Caio? Emocionado, beleza! Minha obrigação é fazer mais churrasco! Todo mundo gostando tanto do seu churrasco, não é? É tão importante, né, essa comunhão, estarem juntos, nas coisas simples. Cada um sai para comer uma pipoca juntos, não é, Caio? É, com certeza! Eu queria que você desse uma palavra para os pais que estão nos assistindo, para que eles possam trazer, compreender essa responsabilidade, curtir essa alegria e, neste dia, poder refletir sobre o seu papel de pai. Como eu disse, eu tive o privilégio de ter um pai muito forte, um pai que ensinou a gente a ser homem, a ter caráter. E, para mim, eu valorizo muito o caráter, a pessoa ser uma pessoa que ela passa para os filhos, para as outras pessoas, a integridade, o caráter. Porque o que o mundo, o dinheiro, a faculdade, o crescimento natural, ele dá, vem naturalmente. Mas, eu lembro quando eu formei no seminário, no dia que foi a minha formatura, e lá na Lagoinha, no Tabernáculo, e meu pai me chamou lá atrás e falou, olha, Caio, tudo essa festa é muito bonito, mas eu te eduquei, te ensinei a ser homem, antes de ser homem de Deus, eu te ensinei a ser homem. E foi debaixo de quê? De muito trabalho. Nunca um cobrador veio da nossa porta, nunca eu deixei faltar as coisas dentro de casa. Eu mesmo, na minha ignorância, eu tive presente, dei o que eu pude para vocês. Então, a minha palavra para os pais, muito antes de pensar em dar uma faculdade, de dar isso ou aquilo, ou dar uma infraestrutura no sentido de casa, carro, tenha um caráter, seja um pai verdadeiro, seja um pai que tenha um bom testemunho. E meu pai, ele não era crente, mas meu pai, a vida toda, ele falava com a minha mãe, Irene, leva os meninos para a igreja, porque eu não sou crente, mas a igreja é o melhor caminho. Deus é o melhor caminho. Ele nunca, depois, tem 15 anos que ele é cristão, mas se você não tem condição de dar nada, dinheiro, bens, se você der realmente o temor do Senhor, a presença do Senhor, a palavra do Senhor, com certeza lá na frente, você vai ver o que isso, essa semente vai dar fruto, você vai se alegrar. Porque o mundo, naturalmente, dá o que quem estuda, trabalha, vai conquistar. Mas quem pode falar, olha, meu pai foi um homem íntegro, meu pai foi um homem cheio de Deus, foi um homem honesto. É isso que segura o coração da gente, quando lembra do pai da gente. Amém. É isso aí. Então, neste dia, é o dia dos pais. Você que seu pai já está na glória, você que não teve um modelo ideal de pai, ou você que tem um pai ausente, que você saiba que o nosso pai, que nos ensina, como Kaiser disse, a ser homens, a ter caráter, a ser pessoa equilibrada, que você possa saber que Deus está aí, com seus braços abertos, com as suas mãos estendidas para abençoar a sua vida. E nesse dia, abençoamos a você, pai, abençoamos a vocês, filhos, para que possam ter um coração ligado a Deus, e experimentar e viver esta vida em segurança, sob a paternidade do nosso Deus. Que Ele te abençoe ricamente, neste dia que o Senhor te abençoe. Obrigada, Pastor Kaiser, foi muito bom tê-lo aqui.